Agora a gente embalou, a gente está sem freio de mão, seja bem-vindo a mais um episódio do Família Investcast. Você que é da família, muito, muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Bernardes, estou com a... Maria. Olá, pessoal. Vocês estão preparados para esse episódio? E com a gente, a gente tem o... Nilson Dias e o nosso mascote. Deixa eu tomar um cafezinho aí, Carlão. Obrigado! Gente, sejam bem-vindos a essa nova temporada. Nós estamos num segundo episódio e hoje o tema é para quem tem estômago. Por quê? Nós vamos beliscar em algumas áreas que você às vezes vai divergir e essa divergência é importante para você ter a sua conclusão, que é Brasil ou exterior, onde o seu dinheiro está mais seguro para o seu futuro. Você já deve saber a nossa opinião, mas aqui nesse episódio é dados e fatos. A gente vai trazer para você uma visão muito ampla e para você também compartilhar. Será que o meu voto foi possível? Foi pautado nisso? Será que não foi? Será que eu estou feliz? Vai ter política, vai ter dados e fatos, né? Sim. Polêmica. Vai ter polêmica. Vai ter haters nos comentários. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Porque sempre vai ter, ah, mas eu não tenho certo e errado, né? Ou é a arminha, ou é a picanhinha. Gente, vamos lá. Então, o tema de hoje vai ter, assim, uma explanação. Eu quero já começar com uma pergunta. Posso começar ou quero que você... Vai, pode. Manda ver, Tiago. Eu quero depois que você faça uma melhor que a minha, tá? Tá bom. Fechou. Vamos fazer o podcast pegar fogo hoje. Eu tenho um treinato de perguntas mais clínicas. Bora. Tá bom, gente. Eu não vou falar do básico, né? Que é, Nilson, o investimento no exterior é mais seguro? Não. Eu quero ir um pouco mais na contramão, tá? Como os ETFs, não do Brasil, tá? Os internacionais, eles protegem, eles protegem as crises no Brasil? Porque uma hora é a crise hídrica, uma hora é a crise de energia, uma hora é a crise política. Como que os ETFs, os internacionais, fazem essa blindagem? Além das crises sistêmicas e políticas do Brasil, tem as crises pessoais também. Por exemplo, se você tem um bloqueio judicial na sua conta, é uma crise familiar, né? Seja por assédio judicial, por uma trabalhista que talvez seja injusta, qualquer coisa nesse sentido. Eu já tive alguns alunos que tiveram bloqueio judicial na sua conta e nenhum deles teve os seus bens no exterior congelados. Que bens no exterior? ETFs? Até mesmo utilizando uma corretora brasileira, por exemplo, a Avenue. Já tive dois alunos com bloqueio judicial nas suas contas brasileiras. Lá na Avenue ficou intocado. Interactive Brokers também aconteceu, né? E quando a gente fala de crise sistêmica e não de uma crise pessoal ou familiar, né? Por conta de um evento isolado desse. Geralmente, o que acontece numa crise sistêmica brasileira, né? O real se desvaloriza. E aí os ETFs te protegem muito dessa desvalorização do real, né? É só você pegar o IVVB11, por exemplo, que talvez seja um ETF que tenha bastante histórico, seja fácil pra vocês plotarem ele aí em qualquer site desses que vocês usam pra comparar, Status Invest, Investidor 10, qualquer ferramenta dessas. Plota lá o IVVB11, plota lá teu fundo imobiliário favorito e tira a sua conclusão. Aonde seu dinheiro estaria melhor? E aí o negócio começa a pegar fogo, né? Exatamente. Agora, Nilson, eu quero saber quem vai começar a investir no exterior, ele precisa de quanto desse investimento pra poder se proteger de todas essas crises que estão acontecendo e a gente sabe que ainda vai acontecer? Eu sou um pouco radical nesse ponto. Aqui no Brasil, eu só tenho minha reserva de emergência. Todo meu patrimônio tá lá fora. Não é que meu patrimônio esteja dolarizado. Ele está investido em ETFs, denominado em dólares, só que os ETFs que eu invisto investem em mais de seis moedas diferentes, inclusive o franco suíço, a libra esterlina, o euro, o iene, né? Então, o meu patrimônio, tirando o patrimônio imóveis, né? Que o meu risco Brasil já é enorme, porque o meu negócio é no Brasil, meus imóveis são no Brasil, é meu trabalho, eu moro no Brasil. Então, se o imposto sobe, se o imposto sobre consumo sobe, mensalidade da escola sobe, né? Então, Brasil já tá na minha vida até o talo. Então, no meu dinheiro, eu tirei o Brasil 100%. Eu só tenho no Brasil, minha reserva de emergência acabou. Todo o resto está em Bitcoin, em autocustódia ou em ETFs. Isso, o seu patrimônio, o patrimônio da sua família inteira? Inclusive, toda vez que eu vou viajar, eu explico de novo pra Thaís o que ela tem que fazer se eu morrer num acidente aéreo, como que ela acessa o Bitcoin, o que ela faz, etc. Como que tem que fazer? Explica. Porque tá em autocustódia. Eu ensino pra ela como é que ela tem que fazer transferência. Porque quando você tem autocustódia do ETF, desculpa, autocustódia do Bitcoin, pra você transferir o Bitcoin é igual um Pix de QR Code, entendeu? Então, eu ensino pra ela que ela tem que pegar, acessar a carteira. Ela tem uma conta no mercado Bitcoin, que é onde ela poderia trocar aquele Bitcoin por real, né? E pagar as contas e tal. Além disso, também tem seguro de vida, tem outras proteções pra família, né? Mas esse patrimônio investido, patrimônio líquido, o patrimônio que não tá imobilizado em imóveis, tá tudo fora. Perfeito. E tem algum momento certo pra pessoa começar a investir em ETF? Por exemplo, ano que vem a gente sabe que vão ter eleições. Então, o momento certo pra pessoa começar a investir é hoje? Ou espera passar a eleição? Como é que... Esse ano tem eleição nos Estados Unidos. Exato. É verdade. A esse momento já temos até candidato eleito, né? É. Exatamente. A gente não pode nem tocar nesse tema aqui. É. Exato. Mas, enfim. O melhor momento pra investir em ETF foi, tipo, cinco anos atrás, entendeu? Ou ontem, ou hoje. Não tem melhor momento pra investir em ETF. Até porque a melhor estratégia com ETFs é DCA. Dollar Cost Average. Comprar todo mês. Fazer preço médio, né? Sim. Então, não tem, assim, o bonde passou e eu perdi. Igual o Bitcoin, né? O melhor momento pra comprar Bitcoin era lá em 2010, quando tava 20 centavos. Hoje tá 400 mil reais. Nossa. Né? Então, esse bonde já passou. Você não vai pegar mais essa mega valorização? Não sei. O Saylor fala que o Bitcoin pode chegar a 13 milhões de dólares. Ou a 1 milhão de dólares, né? Seria 5 milhões de reais. Hoje já tá 400 mil. Você pensar em um Bitcoin multiplicar por 10 vezes e chegar a 4 milhões de reais em 10 anos, não é nada impossível, né? Só que o maior bonde do Bitcoin já passou. Com ETF não tem isso. Inclusive, você comprando um ETF, você tá comprando Bitcoin indiretamente. Porque tem várias empresas que tão colocando seu caixa em Bitcoin, né? Como a MicroStrategy, a própria Tesla, a própria Ferrari que já aceita pagamento em Bitcoin, né? Então, o ETF, ele te coloca exposto a uma série de coisas, imóveis, Bitcoin, mercado de commodities, ouro, de maneira automática, sem você ter que se preocupar com isso. E você pode comprar um pouquinho todo mês. Mas, Nirso, ô Nirso, eu sou aqui um seguidor seu, lá do sítio rentável, lema, Nirso. Ô Nirso, me explica o que muda investir em dólar e em euro do que investir no meu real, aqui na minha terra, no meu sítio. Fundação Getúlio Vargas, através de um estudo, mostrou que quando você investe em moeda forte, tua rentabilidade triplica. Então, o que muda é que se daqui a 10 anos, investindo em real, você teria um salário de 3 mil reais, investindo em dólar, você vai ter um salário de 9 mil. Vou ganhar mais, Nirso? Só três vezes mais. Três vezes mais, mas é muito complicado, Nirso. Fazer o meu... Minha terra aqui é mais... Eu pego na terra, pego aqui no meu imóvel. Se você sabe fazer um Pix, se você sabe achar o meu canal no YouTube, você sabe comprar um ETF. Porque, basicamente, é a mesma coisa. Você digitar na lupa ali, você não entra na lupa ali do YouTube e digita Nilsson Dias. Você vai entrar na lupa do Nubank e vai digitar lá, juros 11. Ou vai digitar IVVB 11. Mesma coisa. Você não digita o Pix lá do seu amigo, que é o CPF dele, ou o telefone, ou o e-mail. Mesma coisa. E a pessoa ainda não faz, né? Fala até o que é com o Rodrigo aqui. Eu tava dando esporra aqui no Rodrigo aqui, cara. O cara já tá... Quantas temporadas a gente já gravou aqui? Sete, oito temporadas. Não, sete no total, mas com o Rodrigo aqui umas quatro. Quatro, cinco, é. Até hoje o cara não comprou ETF. Agora sim, Nilsson, a gente sabe que o dólar tem tendência a crescer cada vez mais. Então, mesmo assim, você diria que o mercado externo, ainda assim, é mais promissor pra gente investir, mesmo com o dólar crescendo, né? Porque dá essa apreensão. Como é que é um investidor? Você diz que o dólar tá cada vez mais caro. Exato, exato, exato. E aí, pô, vou começar a investir agora que o dólar tá 5,80? Exatamente. Sim, justamente por o dólar estar 5,80, ele tá provando a tese de que o real já perdeu praticamente 90% do valor. Se você olha pra 94, dólar 1 real. Hoje, dólar 5,70, 5,80. Sei lá quanto que tá agora. Que a gente grava o podcast e não sabe a cotação do dia que ele vai ser exibido, né? E se você considerar que o Brasil, 1.500, vamos supor, quando começou, fundou a capital aqui e você tinha lá aqueles patacão, né? Eu tenho, inclusive, essas moedas, aqueles contos de réis e aquelas coisas. Se você pegar todas as moedas que o Brasil teve ao longo dos 230 anos que o dólar existe, quem comprou o dólar há 230 anos atrás, imagina uma família, né? Que poderia ter comprado, né? Situação hipotética. Cara, foi multiplicação, assim, de bilhão, entendeu? Por conta das moedas que a gente foi tendo ao longo do tempo. O dólar também perdeu valor. Nesses 230 anos, um dólar hoje é equivalente a 5 centavos, né? Do poder de compra que você tinha lá atrás. Só nos últimos 30 anos, o dólar perdeu 42% do seu valor. Só que o real perde valor no dobro da velocidade. Então, sempre o dólar vai ser falando... Ah, Nilson, mas e a moeda BRICS, né? O pessoal tá falando aí, o Putin mostrou uma nota lá, protótipo da moeda BRICS. Primeiro, o banco do BRICS é gerenciado pela Dilma Rousseff. Já começa por aí. O que a gente pode esperar desse banco, né? Será que vai dar certo? Segundo, o bloco BRICS hoje é um bloco importante. O PIB do BRICS, ele é o dobro do PIB do bloco europeu, tá? Então, o PIB eu acho que são 13 trilhões, eu acho, do BRICS. E o da Europa, ele tá em torno de 6 trilhões, tá? É um bloco econômico considerável, tá? Mas o próprio euro, nessa ideia de uma moeda única, de um bloco comum, isso primeiro o euro fez. Depois se falou até em moeda do Mercosul, isso esfriou depois, né? Mas o próprio euro, que é relevante, que hoje já tem aí um bloco que representa, no VT, por exemplo, ali, um percentual grande, né? Ele não desbancou o dólar. O euro ainda não desbancou o dólar. O que é o euro desbancar o dólar? É você olhar para os bancos centrais do mundo inteiro, olhar suas reservas internacionais, as maiores reservas são em dólar. Não são nem em ouro, são em dólar, né? O euro é uma segunda maior reserva. Se entrar a moeda de BRICS, no máximo, o dólar vai ser a maior, a segunda maior seria a do BRICS e a terceira seria o euro, né? Se a gente for pegar PIB, né? E se a moeda do BRICS for tão relevante, eu vou abrir aqui a Interactive Brokers, eu vou trocar real por moeda BRICS e vou comprar ETF em moeda BRICS. Igual eu posso abrir aqui a Interactive Brokers, comprar ETF em frango suíço, em libra esterlina, em qualquer moeda que eu quiser, que seja relevante. Eu não posso comprar ETF em rúpia indiana porque não é uma moeda tão relevante, apesar de ser muito mais relevante do que o real, tá? Se eu abrir um gráfico aqui na Interactive Brokers das moedas que tem no VT, a rúpia aparece, o real não aparece. O real está lá em outros, sabe? Nossa, humilhado na série B. Cara, tudo bem. A gente sabe que tem que ter uma crença muito clara que exterior, todos os argumentos e fatos. Mas, se a gente sentar aqui, você já foi ofendido, não ofendido, você foi questionado, né, Nilson? Quando a pessoa fala assim, mas você põe 100% em ETF, em seu investimento? 100%? Não é muito drástico? Porque você está colocando o quê? Que exterior é o caminho. Eu acho que isso tem fundamento, mas a pessoa que está em dúvida entre exterior e entre Brasil, você já fala para ela cair para 100% também? Ou você fala assim, não, vai, começa aos poucos, vai vendo o resultado. Qual que é a melhor proporção de investimento entre Brasil e exterior que você indica para quem está começando? Vamos entender primeiro o seguinte, ETF é veículo, tá? Então, significa que você fala assim, eu quero fazer uma viagem, que eu vou dar a volta ao mundo, e 100% dessa viagem vai ser feita de avião, porque é o meio de transporte mais seguro e mais rápido. ETF é veículo, entendeu? Você tem ETF de renda fixa e de renda variável. Então, quando você migra 100% para ETF, significa que você está abrindo mão de andar de carro, de carro de boi, andar a pé, para você andar só de avião. Basicamente é isso, entendeu? Então, quando eu saio, o que é não investir em ETF? É eu escolher individualmente ações, é eu escolher individualmente títulos de renda fixa, é eu escolher individualmente fundos imobiliários. Quando eu compro um ETF, eu estou comprando uma caixa fechada, um pacote, né? Com um objetivo específico, seja um objetivo de curto prazo, aí é um ETF de renda fixa, seja um objetivo de longo prazo, que aí seria uma carteira de renda variável com renda fixa, né? E quando eu estou falando que eu vou para 100% ETF, não quer dizer que eu estou deixando de investir no Brasil, né? Por exemplo, vou botar o Rodrigo no fogo aqui mais uma vez, mas eu quero abrir aqui um dos ETFs que a gente investe aqui na Interactive Brokers, tá? Eu vou clicar aqui em participações e eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, vou botar... Esse aqui é um ETF que investe em países emergentes e empresas que estão abaixo do seu preço justo. Se você olhar aqui as top 10 ações, tem duas brasileiras, Vale e Petrobras, tá? E aí se eu entro aqui na parte que mostra alocação em países, né? Você vai ver aqui que China está com 29%, aí vai descendo ali e tem outros países que tem o Brasil aqui com 7%. Então eu tenho o Brasil na minha carteira, só que eu tenho ele na proporção que ele merece, entendeu? Eu vou ter muito mais China, Coreia, Taiwan e Índia, porra, a Índia fabrica iPhone. Brasil fabrica o quê? Tristeza. Entendeu? Então, tipo assim, Taiwan. Taiwan fabrica tudo do mundo. Todos os equipamentos que a gente tem aqui no estúdio aqui tem chip de Taiwan, entendeu? Ou da China, entendeu? Isso aqui é só país emergente. Se eu for aqui para um ETF global, que vai ter Suíça, Japão e o caramba 4, não estou falando de colocar o meu dinheiro no exterior. É muito rasa essa visão de interior e exterior. Eu sempre me vi como cidadão global, né? O mundo é nosso quintal. É que o brasileiro, infelizmente, ele não tem essa visão cosmopolita. Um cara que nasceu na Europa, ele tem muito mais essa visão, né, de eu nasci na Espanha, mas eu posso ir na Grécia, na Finlândia, tudo muito perto, né? Brasil não. Brasil é um país gigantesco para você sair do Rio Grande do Sul. Para o Acre, já é um gasto financeiro e de tempo enorme, só para você conhecer o próprio país, né? Exato. Então, você falar sair do Brasil, né? Para sair do Brasil você fisicamente, são poucos brasileiros que já fazem isso, né? De morar fora. Hoje, a gente tem até uma diáspora brasileira, a gente tem 5 milhões de brasileiros que saíram aí só nos últimos anos, né? Só nos Estados Unidos, contando já estatísticas anteriores, a gente tem 5 milhões de brasileiros. Só que nos últimos anos saíram mais 5 milhões para vários países. Portugal, Japão, Austrália, Canadá, Estados Unidos são os países principais, né? É um percentual muito pequeno da população também que viaja para o exterior, né? Uma coisa é você ter medo, por exemplo, ah, Interactive Brokers, não sei o quê. Tá, semana retrasada, o Otávio, meu sócio, foi na Interactive Brokers lá em Londres. Existe, né? Sentou na mesa, conversou, pegamos uma licença para a gente poder desenvolver um aplicativo para Interactive Brokers em português. Ela existe, vai lá, bate na porta. Eu já morei na Inglaterra, já fui na rua, aonde é Interactive Brokers, entendeu? Então, para o brasileiro é uma coisa muito subjetiva, né? Ah, eu compro um fundo imobiliário, eu vejo a lista de shoppings. Eu sei que o XP Malls tem esse shopping, aquele shopping, eu posso ir naquele shopping. Eu passo aqui na rodovia, eu vejo o galpão da Prologes. Eu sei que aquele galpão está dentro do HGLG11, entendeu? É mais palpável, né? É o tiozão do terreno, né? Eu confio naquilo que eu estou vendo. Exatamente. O ETF você não está vendo, você está vendo a empresa, você está vendo a Microsoft, você não sabe nem onde que é a sede da Microsoft, você está vendo a NVIDIA, você não sabe nem o que a NVIDIA faz, né? Então, como o brasileiro, QI 83, né? Sem querer ofender aqui a galera. Quem está assistindo aqui, já está com QI acima da média, né? Mas o brasileiro médio, afegão médio, está lá jogando tigrinho, só preocupado com o hoje e achando, caindo em promessa de dinheiro rápido, né? Esse cara, ele precisa de uma coisa mais palpável, né? Sim. E às vezes, isso aqui é muito subjetivo, embora para ele, o dinheiro dele é virtual. Ele recebe o salário dele lá no banco, um monte de número, e ele não acha isso anormal. Mas quando ele compra um ETF, ele acha que isso é uma coisa anormal, perigosa, arriscada, e pelo contrário, né? Inclusive, se você vai no investors.gov, que é um site do governo americano, tem lá todas as garantias que o governo americano te dá de você ser o investidor nos Estados Unidos, né? Já que metade da nossa carteira, basicamente, hoje é Estados Unidos. Se algum dia a China for maior do que os Estados Unidos, metade da nossa carteira vai ser China, automaticamente, sem nenhum esforço. E aí, eu queria, é assim, a gente tem que fazer um, vamos listar historicamente o que aconteceu nos últimos meses no Brasil. Você tem essa noção, Nilson, do que aconteceu? Nossa, você quer entrar nessa mesmo? Eu quero, assim, eu queria que as pessoas tivessem o panorama real do que que teve de evento histórico no nosso país, o que teve de evento histórico no exterior e como que isso se comportou em relação aos investimentos, porque a pessoa, quando ela põe o dinheiro, ela investe, né? Ela tá confiando no que ela tá fazendo. Ela não tem mais controle, né? De, oh, não, ela tem a... O que que teve no Brasil esse ano? Enchente? Teve enchente, teve queimada em excesso, eleições, recorde de gastos públicos, recorde de gastos públicos, recorde de desvalorização do real, recorde de casos de dengue, recorde de morte de anumami, você quer mesmo todos os recordes? Isso. Recorde de pior bolsa do mundo. E aí, isso deve ter da consequência, né? Você tem aí o... Recorde de arrecadação tributária, né? Já que a gente tá arrecadando mais e mais impostos, cada vez mais, e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não... Não é que eu não tenha posicionamento político, né? Mas eu não confio nos políticos pra determinar o futuro da minha família, né? Não vou falar que tanto faz Lula ou Bolsonaro, porque muita gente falou isso também e o Lula tá se mostrando que... Será que eu espeto ele com a pergunta? Teoricamente... Teoricamente, a gestão do Lula tá sendo pior do que a do Bolsonaro. Ele nunca me respondeu o voto dele, mas é o secreto, né? O voto é secreto. Meu voto, eu falo, ele foi nulo. E a coceira dele aqui? Meu voto foi nulo porque eu tava indignado, igual... Meu voto, infelizmente, tem sido nulo em várias... Por exemplo, quando foi Dilma e Aécio. Falei, cara, é pra puta que pariu, né? Dilma ou Aécio? Eu não vou nem sair de casa. Entendeu? Pode não ser a postura mais patriótica, tá, gente? Não tô falando que é certo isso, mas foi a minha... Minha forma de protesto, hoje em dia, é votar nulo. Cada um tem a sua, né? Eu já melhoro as condições do país que eu vivo de várias formas. Só quanto que a gente já não paga de imposto, né, Thiago? Meu Deus. Alguns... O governo é o nosso sócio. A gente paga imposto pra caramba aqui na nossa empresa. A gente emprega. Eu tenho o meu sítio. A gente emprega lá também. A gente promove a educação financeira de graça aqui. Se você comprar um ETF, ganhar dinheiro com isso, a gente não ganha nada, a não ser a nossa consciência tranquila. Então a gente já faz a nossa parte pelo Brasil. A gente ensina você a botar seu dinheiro pra render lá fora. pra depois você trazer esse dinheiro pro Brasil. E você vai gastar no Brasil, vai girar a economia aqui, vai às vezes investir aqui no Brasil. É isso, entendeu? Agora, eu tô muito preocupado porque eu não vejo direcionamento político pra salvar o Brasil nessa década. Eu acho que essa década vai ser lá na frente tida como uma década perdida. Que começa com um ano de pandemia, 2020, e termina em 2030 uma pá de cal. Tanto entre Lula quanto Bolsonaro, ou qualquer outra terceira via que se fala e que eu não vejo ainda existir, né? Tarciso como terceira via, não sei, né? Pablo Marçal, a gente não sabe quem que vem pra essa corrida aí com força, né? pra mudar o status quo. Tem uma coisa que, pra entrar em polêmica, vamos lá. Tem uma fala do Renato Três Oitão, né? Tô falando aqui a expressão dele, mas já sei que o pessoal vai cortar falando, é, é, mas foda-se. Vamos lá. O Renato Três Oitão considerou o Bolsonaro o maior traidor da pátria. Porque a popularidade que o Bolsonaro teve foi uma popularidade que nenhum imperador teve no Brasil, nenhum presidente. segundo o Renato, em algum momento o Bolsonaro tinha mais seguidores do que o próprio Trump, tá? E pessoas dispostas a matar ou morrer por ele. Verdade ou mentira, gente? Lembra do quartel, protesto, tudo isso? Verdade ou mentira? Aí, beleza. Guarda essa informação. Aí você vê o Javier M. Leigh. Cara totalmente doido. Quem que é o Javier M. Leigh? O cara fala de sexo tântrico, de não sei o quê. O cara é maluco, né? O cara entra na Argentina, ele faz o que prometeu. E aí a Bolsa da Argentina, se você pegar o ETF da Argentina, a AGRT, ele rendeu mais do que a Bolsa Americana. Ele colocou a economia nos eixos. Ele reduziu gastos. Ele trouxe a Argentina para a superávit. Ele cumpriu o que ele prometeu. Ele teve colhões de peitar. O Bolsonaro não. O Bolsonaro colocou petistas em cargos em ministérios, né? Ele meio que se vendeu para entrar no sistema. Então ele combatiu o sistema, entrou lá e foi cooptado pelo sistema. Sem fazer juízo de valor, só colocando aqui os fatos, que são esses, né? Foi melhor do que está sendo o Lula? Foi. Se você pegar tudo que a gente falou, número de queimada, caso de dengue, economia, gastos públicos, não sei o que lá, essa gestão está sendo pior ainda do que foi a do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro poderia ter feito melhor? Sim. É só olhar o caso do Bukele em El Salvador, olhar para o caso do Milley. Óbvio, estamos falando de países com realidades diferentes, né? O Bukele, El Salvador é um país pequenininho, é o tamanho de um estado brasileiro. A Argentina é um país grande, já foi mais rico que os Estados Unidos, né? Tem uma bagagem e tudo mais. São realidades completamente diferentes. Mas eu, não vou falar que eu me sinto decepcionado com o Bolsonaro porque eu não esperava nada dele, né? A gente que é do Rio de Janeiro, que conhece o Bolsonaro desde a época que ele é vereador, né? Sabe que é uma pessoa talvez medíocre, né? É uma pessoa mediana. Ele não é um gênio político, né? Ele é uma pessoa polêmica, ele é um líder, ele é um cara que consegue mover massas, né? Mas quando ele entrou para ser ali um gestor público, né? Ele foi cooptado pelo sistema, né? Então o Renato 3Oitão fala que o Bolsonaro foi o pior traidor que a gente já teve porque, cara, vamos tirar o PT, vamos lá, e não sei o que, o cara entra, nomeia um monte de petista em cargos importantes e faz as cagadas que fez, né? Não foi tão ruim como está sendo agora. E aí o que a gente pode esperar para 2026, né? Abrir o poder 360 agora e tem exatamente aqui uma notícia, né? O Bolsonaro diz que pretende disputar 2016. Não sei se ele vai conseguir zerar se ele está inelegível, se não está. O Tarciso, estão falando que talvez seja inelegível porque parece que interviu nessas eleições de São Paulo, a máquina mói. É uma máquina de moer gente. Entendeu? Então eu não acredito, pode entrar o Pablo Marçal, que é um cara totalmente de fora desse meio político, né? Que teoricamente seria uma coisa nova, né? Que eu não acredito numa mudança tão forte. Porque você vê, o Milley entrou e conseguiu agir nas condições lá na Argentina. Aqui no Brasil, mesmo uma pessoa com vontade política de mudar, o lobby é tão gigantesco, o lobby que controla a política é tão gigantesco que eu acho difícil a coisa mudar aqui. Então, para mim, essa história do Brasil é o país do futuro, cara, esse futuro nunca vai chegar. Entendeu? Esse futuro só vai chegar a hora que eclodir a terceira guerra mundial e aí for uma guerra nuclear e jogarem bombas nucleares na Europa, Oriente Médio, Hemisfério Norte e aí esse inverno nuclear, essa nuvem de radioatividade, ela fica concentrada no Hemisfério Norte, as pessoas mais ricas vão querer fugir disso e quais são os portos seguros? Austrália, África do Sul, Brasil e Argentina. Essas zonas, elas vão ser zonas neutras e se o Brasil não enveredar para o BRICS, que hoje o bloco BRICS é um bloco de ditaduras, está entrando Afeganistão, Irã, toda essa tranqueira, países antidemocráticos e anti-Ocidente, acredito que se vier um presidente de direita, a primeira coisa que eles vão fazer é repensar essa posição do Brasil no BRICS, tá? Num caso de terceira guerra ou de uma, um cataclisma que seja muito pior no Hemisfério Norte e force as pessoas do Hemisfério Norte se mudarem para o Hemisfério Sul e com isso transferir para cá empresas, riquezas e tudo mais, pode ser que o Brasil seja o país do futuro nesse contexto, vamos dizer assim, apocalíptico para o Hemisfério Norte e benéfico para a gente que está aqui. Fora isso, gente, sendo bem realista, por mais que esse cenário possa parecer, todo o tempo de um pré-sal, se for no pré-sal, cara, pode ter pré-sal, pode ter exploração da Foz do Amazônia, esse dinheiro vai ser todo roubado, Tiago, não adianta, o dinheiro não cai para a gente, não adianta. Belo Monte, que inclusive foi durante o governo PT, protege o meio ambiente, protege porra nenhuma, protege eles mesmos, todo mundo da Lava Jato, está solto hoje, entendeu? Ah, Belo Monte, a gente recebeu os índios, a Surini, lá no Pindorama, a tribo deles invadida, tudo dizimado para fazer aquela usina, que ia trazer muita riqueza e tal. Melhorou? Não, nossa arrecadação de impostos continua maior, os gastos continuam, Belo Monte não mudou nada para o brasileiro médio, assim como não vai mudar nada um pré-sal, assim como não vai mudar nada explorar a Foz da Amazônia, isso aí vai enriquecer o 1% lá que está no lobby, entendeu? Então não existe mudança sistêmica no Brasil, a não ser a partir de um cataclisma gigantesco ou uma terceira guerra mundial, não existe. Isso se o Brasil não estiver do lado negro da força, que hoje, se acontece uma guerra hoje, agora, o Brasil está do lado da Coreia do Norte, da China, da Rússia e do Hamas, e do Hezbollah, e todos os grupos terroristas que controlam o Oriente Médio. Esse é o lado que o Brasil está hoje com o atual presidente. Lá na frente, se a guerra eclode num momento que está um partido de direita, o Bolsonaro era mais pró-Israel, PT é pró-Ramais. Sem entrar aqui em juízo de valor, que só isso aí é tema de um podcast de quatro horas, entendeu? Inclusive, eu posso trazer um amigo meu que acabou de voltar de Tel Aviv, serviu lá e sabe todo o contexto político, histórico de Palestina, Gaza, se existia, se não existia, isso aí é assunto para outro podcast. Bem profundo, hein? Mas, nesse contexto, o próximo presidente ou o presidente que estiver governando o Brasil numa terceira guerra pode direcionar se o Brasil vai ser um país do futuro ou se vai ser um país devastado, porque nunca jogaram bomba aqui, até agora. depende de... Digamos com quem andas e te direi quem és. Se a gente só visita pessoas que estão provocando o Ocidente, porque todos os aliados do Brasil hoje são anti-Ocidente. Rússia, Irã, o Alckmin sentou do lado do cara, o cara foi assassinado dois dias depois, foi eliminado pelas forças israelenses, né? Então, olha com quem o Brasil está andando. É... Eu fico imaginando você que entrou para ver o exterior do Brasil. Isso é o exterior. A gente pegou uma quinta avenida ali e foi reto e está tudo bem, porque você pode ter noção, né? Acho que... E ETF? Se acontecer uma guerra, tem problema com ETF? Será que se você tiver com seu dinheiro 100% no Brasil e acontece uma guerra, é melhor você estar com dinheiro 100% no Brasil, considerando o Brasil um país neutro, ou é melhor você estar exposto globalmente? as estatísticas mostram que é melhor você estar exposto globalmente do que você estar concentrado num único país. Mesmo em cenário de guerra, o risco do Brasil é muito maior. É muito maior do que o risco global. Gente do céu. A gente está vendo isso agora com a guerra na Ucrânia também, Não, e se você pega, vamos pegar, de 1915, Primeira Guerra Mundial, até agora, Guerra do Ucrânio e Guerra de Israel, você está investido, mesmo durante guerras, trouxe uma rentabilidade absurda, muito maior do que você retirar o seu dinheiro e colocar em ouro, por exemplo, ou ativos livres de risco, sempre permanecer investido, mesmo durante invasões e guerras, foi o melhor caminho. Uau. Caramba. E aí, Nilson, Brasil e o exterior? Para a gente fechar esse podcast. Investir de forma global, você está investindo no Brasil, só que você está colocando no Brasil o quanto ele merece. O dia que o Brasil for mais relevante, o VT vai ter mais Brasil, a carteira de ETF vai ter mais Brasil. Eu pego essa, né? Acho que essa resposta é a mais curta e grossa e objetiva, né? É ótimo, porque também cala o pessoal que fala que a gente também não olha para o Brasil, né? Então, existe... Gente, você está investindo no exterior, você está investindo no Brasil. Você está investindo no ETF, você está investindo no Brasil. E aonde você vai gastar o dinheiro lá na frente? Imagina que você investiu durante 10 anos, 15 anos. Você multiplicou o teu dinheiro por 20. O que você vai fazer com esse dinheiro? Exatamente. Você vai girar a economia do Brasil. Se você vai permanecer aqui, você vai girar a economia aqui. O percentual pequeno das pessoas vai para fora do Brasil na aposentadoria, né? Sim. Então, é isso. A gente está melhorando. Só que a gente está fazendo o nosso dinheiro crescer lá fora, de maneira global, para depois repatriar esse dinheiro, trazer para cá e girar a economia de novo, consumindo, viajando, gozando a vida ali, com a sua renda passiva. A diferença vai ser no final, que ao invés de estar jogando porrinha na praça, você pode estar em Fernando de Noronha com a sua família. Você pode estar dando uma virada na sua vida, né? Uma virada. Exatamente. A palavra virada boa agora? A virada? Ah, eu achei essa palavrinha bem especial. Então aguarde aí, gente. A gente está preparando para esse ano ainda, final de 2024, o nosso... Plano da virada. Plano da virada. Plano da virada, ele tem o objetivo de dar um plano claro para você que não está contente com seus investimentos, que não está... que está achando que está investindo errado. A gente vai dar um plano para a virada no próximo ano. para a sua vida virar de vez e você investir corretamente. O plano completo, completo, totalmente completo. E é gratuito. Isso é importante falar. Que dia são, Nilson? Gratuito. Sai de lá aprendendo a investir em ETF. dias 10, 11 e 12 de dezembro. Antes de acabar o ano. Então você vai entrar conosco no plano da virada. Esse plano da virada são aulas sequenciais que você vai aprender a investir em ETF. Se você não se convenceu, se convenceu, lá é o local para você tomar a decisão de sair e investir em ETF. E você vai ter isso em três aulas com o Nilson. E a gente vai conseguir te dar o caminho claro para se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda três vezes maior saindo com um plano para você dar uma virada na sua vida. Então, ó, o link está na descrição desse vídeo e no recorde aqui. Plano da virada. Exato. Maria, pergunta final para a gente poder fechar esse episódio que foi. Eu quero só, em vez de pergunta final, fechar de um jeito. Fecha então, por favor. O Brasil hoje é um país que tem um potencial turístico enorme, mas a gente recebe menos turistas no Brasil inteiro do que às vezes uma ilha lá em Bali, por exemplo. Eu não tenho essa estatística de cabeça, mas eu vi um Reels falando exatamente isso, que você pega todo o volume de turistas do Brasil, de estrangeiros, né? Às vezes você pega o Vietnã, ou pega um país pequeno, turistas vindo para o Brasil trazendo dólares e euros. Isso é bom ou ruim? Nossa, excelente. Caramba. É bom, né? Para eles é bom vir para o Brasil por quê? É muito mais barato, né? É muito mais barato. Então, o que a gente te ensina é você ter poder de compra de gringo no Brasil. Entendeu? É você ganhar em moeda forte, porque você vai receber dividendos em euro, em dólar, em franco suíço, que é a moeda mais forte do mundo, mais forte até do que o próprio dólar, e gastar no Brasil, onde tudo é mais barato. Nossa, imagina o Brasil se tornar barato para você? É. Em semana, que nós estamos batendo o recorde histórico do dólar, batendo aí a 5,70, né? 5,80. 5,80, desde 2021. Bitcoin batendo recorde, tudo batendo recorde. No dia da gravação aqui, Na gravação de 2021, a gente está batendo recorde, a gente encerra esse episódio para você ter aí, eu acho que conseguir acompanhar no carro, lavando louça, onde você esteja. 5,83. 5,83. Espero que você tenha sido representado pelas nossas opiniões, você tem a sua, e isso, espero que você esteja abastecido de conhecimento, de dados e fatos, e com essa informação a gente encerra o episódio de hoje. Queria agradecer, Nilson, Maria Clara, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Para você estar nos acompanhando, basta apenas curtir esse vídeo, compartilhar com a sua família, inscrever no canal, e clicar na descrição para você estar presente no Pano da Virada. E se você já segue o Nilson nas redes, segue a gente aqui, comenta aqui embaixo, eu sou da família, a gente quer ver se vocês estão fazendo parte aqui. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho